Alguém vai querer este poema diferente, como já me quiseram diferente do que penso e do que sou. Concordo, seria mais fácil compor cara e poema ao gosto de todos, sem interferências pessoais. Como também seria mais fácil não amar o que amo, não ser o que sou, não fazer o que faço. Mas por acaso já perceberam que estamos tentando juntos a experiência funda da vida e que isso dói e que isso machuca e que isso incomoda? Vocês já perceberam?